Oi pessoal, tudo bem? Sou o Alphaloud e já é dia de falarmos sobre este bonitinho das tapioca aqui, o VX Pro Plus da TRN. Sim, temos uma continuação do VX Pro, que é da linha VX, e que tem 8 armaduras balanceadas e um falante dinâmico em cada lado. Então, 9 drivers no total. Link na descrição caso vocês queiram dar uma olhadinha ou comprar. E pra quem já me acompanha há um bom tempo no canal e não sabe, eu também sou produtor DJ, tá? Então eu vou fazer uma leve divulgação aí, que eu também tenho algumas músicas e alguns remixes, e vou deixar também pra vocês verem o meu Spotify. Sim, eu tenho uma faixa, que é o remix que eu fiz para o Hungria Hip Hop, que tem mais de 2 milhões de reproduções. Então é importante frisar que não só de review vive o homem. Então, enfim, os links já estão na descrição, tanto do fone e também do meu trabalho. A TRN é uma marca que recentemente lançou fones como o Orca, Conch e também o Medusa, que tá aí nessa linha aí de criaturas marítimas, enfim. E que eles, assim, em especial o Conch e o Medusa, vieram com kits bem interessantes. E esse fone aqui é um fone caro, ele tá aí na casa dos R$250, então com os impostos de agora, ele vai ficar em torno de uns R$300,00 pra R$400,00 por aí. E, infelizmente, essa é a nossa realidade atual. Mas, tem um ponto que, assim, me deu uma desanimada, porque na apresentação, quem me acompanha nas antigas, já deve ter visto o meu Mega Unboxing de Natal, em que um desses fones que eu fiz unboxing foi o VX Pro, que foi um fone que trouxe algumas divisões. Alguns amaram, outros nem tanto, outros trouxeram uma abordagem de que ele era bom pra jogos. Ante no Música Fé, eu mandei o fone pra ele avaliar. E ele tinha um ótimo kit, assim, fora o cabo, né? E temos isso aqui. A TRN decidiu colocar o fone aqui. Então, temos um kit simplíssimo na apresentação. Não gostei. Já adiantando, eu não gostei. E pra piorar a situação, o cabo é o mesmo do VX Pro. Então, eu disse no review do VX Pro, e digo agora nesse review aqui do VX Pro Plus. A TRN tá de sacanagem em dar um cabo nesse Snipe pro VX Pro Plus, cara. Pelo amor de Deus, esse cabo aqui é muito imbolento, gente. Não tem condição alguma, não tem. Poderia muito bem ter colocado um cabo modular como tem no ST5. O TRN ST5 tem um cabo modular bem melhor do que isso aqui. E parece que a impressão que dá é que eles investiram tudo no fone e o cabo e ponteiras o mais simples possível. Até porque é bem simples também a quantidade de ponteiras. É apenas esse pack das ponteiras de silicone, mais especiais da TRN, que parecem as Springtips. E as ponteiras mais ordinárias que a TRN costuma lançar. Mas, eu tô pegando direto o fone aqui. Felizmente, é um fone muito confortável e com ótimo isolamento. Excelente pra retorno de palco, tá? Já adiantando. E já alinhado com o som que eu vou falar já já. Então, ele é muito confortável. E ele tá mais leve, tá? A impressão que eu tenho é que no VX Pro, aquele que eu recebi, o azul, ele tinha alguma CNC ali que dava um pouquinho mais de peso ou o material de metal aqui trazia mais peso. Aqui, eu acho que o corpo é de alumínio. Então, bem legal isso porque trouxe uma leveza maior no fone. Isso aí é o upgrade dele além do som. Pra mim, o som do VX Pro Plus tá bem melhor do que o do VX Pro. Tá menos agressivo, segue muito bem extenso ali nos subgraves e nos graves também. Ótima definição também. E ali nos médios, médio-agudos e agudos, tá com uma boa tonalidade. Ainda assim, energética, com um tico de agressividade, mas tá bem menos do que no anterior, o VX Pro azul. Então, o VX Pro Plus é um fone enérgico levemente em V e que tem uma boa quantidade de definição e detalhamento. Não é o mais arejado, que eu já testei, tá bom? E ele tá aí nessa linha que é meio tipo o KZ e também entre os fones mais naturais que a TRN tem lançado. Isso me agradou muito. Então, alinhado também, já falando sobre médios. Eles estão soando um pouco mais abertos, um pouco mais suaves. Isso é ótimo porque, na minha concepção, era um fator que me deixava um pouco irritado ali no VX Pro. Porque ficava um pouco enclausurado pra mim, aliado à agressividade. Alguns elementos ficavam um pouco mais próximos de você, apesar da boa separação de instrumentos. E que aqui também tá ótima. Mas ele ficava um pouquinho mais enclausurado e ainda tinha um tico de agressividade ali com um pico de 8 kHz. Aqui, isso tá melhor dosado, tá com uma melhor quantidade e tá trazendo uma tonalidade pra mim mais agradável. E também falando sobre médios e agudos, que estão muito bem definidos. O timbre tá bacana, tá menos agressivo também, tá um pouco menos pegado. E tá um pouco mais natural. É um fone que é rápido, tá? Ele resolve passagens complexas muito bem. E qualquer bumbo duplo ou um pouco mais acelerado, traz uma boa nitidez sem ter nenhum momento que você pense Pô, aqui nessa faixa não ficou muito legal, aqui ficou meio esquisito. Então, tecnicamente ele tá ótimo. Ele tá soando mais aberto. Em termos de imagem, ele tá excelente. A separação de instrumentos e o recorde estão muito bem posicionadinhos. E você sente, sabe, que não tem nada que fica um pouco perdido. Apesar de que não tem tanto arejamento assim. Ele tem um decaimento ali, eu acho que depois dos 13 kHz, eu acho. Mas ainda assim, eu acho que tá muito bem dosado. E, assim, muito boa a separação de instrumentos. E, nesse caso, já digo que é melhor do que o do Medusa, tá? Que é um fone na mesma faixa de preço. Então, eu quero concluir o seguinte. O fone é excelente. Vale a pena? Vale se você tiver já um Medusa ou um outro fone aí que tenha cabo modular. Ou que você tenha cabo sobrando. Porque eu acho que é uma pena você comprar o VX Pro e usar esse cabo aqui como o seu cabo de estoque. Porque, na boa, é um fone muito bom, muito bem tunado. Tá bem melhor do que o VX Pro. O VX Pro Plus vale a pena sim. Mas merecia um kit bem melhor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, comentem e compartilhem. Se vocês têm mais dúvidas em relação ao VX Pro Plus da TRN, comente aqui embaixo que eu respondo todos vocês. Colabore com o canal assim que possível. Lembrando que tem clubes de membros para você assinar e tem revistas antecipados. Acompanhe minhas músicas também. Forte abraço, gente. Cuidem-se bem.